E aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui Como aproveitar os materiais Igual eu sempre falo pra você aproveitar Aqui Agora eu vou fazer Uma mesinha Tem esses pedacinhos de metal Aqui Vou colocar eles aqui Fazer uma mesinha com eles Aqui tem mais um Esse aqui é o metalon 2020 na parede 20 Aqui tem outro pedacinho de zinco Que eu deixei aqui já tem um tempão Eu vou usar esse zinco Agora A importância de você nunca jogar fora Suas sobrinhas Então bora lá fazer a mesa Beleza pessoal Acabei de finalizar a mesa Vou mostrar pra vocês Como que ela ficou Aqui Aqui é o zinco Aquele zinco que eu mostrei pra vocês Que eu já tinha um pedaço dele Aqui eu fiz ele arrebitado Aqui eu coloquei o arrebite pop O arrebite pop Agora aqui Essa parte Esses aqui eu já tinha Foi aqueles que eu peguei lá Aquela sobra de 2020 Que eu tinha Eu fiz essa parte aqui E as pernas Só que eu não tinha mais metalon Eu peguei físico Esse tubo aqui E eu tinha uns pedaços desses tubos Eu peguei Fiz a lava dela Com os tubos de Acho que esse tubo aí é uma polegada Eu fiz de uma polegada Olha A mesinha é bem bonitinha Você faz uma mesa dessa Se você tiver sobra Em sua oficina Aí você faz Você pode Aqui é bom Que você não precisa Não comprar o material Você consegue Ganhar um dinheiro a mais Que se você fosse fazer Essa mesa aqui Que você fosse Comprar todo o material Você tinha que Tirar o custo do material E no caso Ela ficaria mais cara E seu lucro Ainda era menor Entendeu Por isso que é bom Você Tá guardando Sempre o material Que você vê Que você pode precisar Também você não precisa Guardar tudo Porque tem coisa Que você sabe Que você não vai usar Pode jogar fora Mas igual metalon Zinco Pedalho de tubo Essas coisas É bom você tá guardando Certo Aí essa aí Faz a mesinha Fica bacana Você fazer um Um trabalho desse Fica bacana Fica bonito Entendeu Essa é a dica Que eu falo Para vocês Guarda Soba Não jogue fora Se tiver gostado Da dica Se inscreva No canal Então falou pessoal Até o próximo vídeo Vou mostrar a mesinha Aqui Tchau 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 Tchau